Olá queridos amigos, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, encontramos os discípulos obedecendo a Jesus e tendo uma pesca abundante. Há um relato também do leproso que foi curado, há um paralelo de amizades entre os amigos que levam o paralítico até Jesus e Mateus que leva Jesus aos seus amigos. A pesca maravilhosa que os discípulos alcançaram após seguir a ordem de Jesus mostra que vale muito obedecer a Jesus a despeito de nosso conhecimento pessoal e de nossa experiência. Pedro obedeceu e o resultado profissional foi incrível, foi espiritual, foi transformador. No versículo 12, um leproso chega até Jesus, o leproso implora para que Jesus o purifique. Imediatamente Jesus atende o pedido daquele homem, tocando naquele que era intocável pela sociedade. E é justamente isso que Jesus quer para a nossa vida. Ele quer que fiquemos limpos, puros, ele quer que sejamos curados, ele quer nos ver no templo, ele quer nos ver cumprindo a lei, ele quer tocar em nós para nos transformar. No versículo 17, é introduzida a história do paralítico de Cafarnaum. Ele cria que Jesus poderia curá-lo. O lugar que Jesus estava tinha outra multidão ao redor. Os amigos do paralítico levam o rapaz até Jesus por meio do telhado, por dentro, por cima do telhado. Abrem as telhas e colocam o menino lá. Jesus, acima de tudo, quer nos oferecer o perdão e também deseja a nossa cura. E como é maravilhoso ter amigos que nos levem sempre até Jesus? Já o chamado e conversão de Levi e Mateus aconteceram simultaneamente. A verdadeira conversão inclui um chamado ao discipulado e ao ministério de todos os crentes. E saiba que as críticas virão. Quer jejuemos, quer nos fartemos no banquete, não tem jeito. Se você faz uma boa obra, críticos vão se levantar. Foi assim no banquete que Mateus ofereceu a Jesus, convidando seus amigos publicanos. Jesus é maior. que nossas habilidades e qualidades. Vale a pena obedecê-lo como os discípulos pescadores fizeram. O paralítico teve amigos que o levaram até Jesus e Mateus levou Jesus aos seus amigos. Recebemos a graça de Cristo através de alguém e oferecemos essa mesma graça ao nosso próximo. Muito bem, deixo com vocês, queridos amigos, duas preciosas lições ou aplicações para pensar. Primeira, as maiores vitórias acontecem quando vamos a águas profundas, saindo da comunidade e do conforto. Não espere obter sucesso vivendo uma vida medíocre. Segunda, a fé autêntica gera obediência. Se dizemos que cremos em Deus, então temos que viver em obediência aos seus mandamentos. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para todos nós. Apoio Apoio